Fala meu príncipe, hoje aqui na Praça da Matriz de Santo Antônio, a gente vai dar uma volta, só um tourzinho para matar a saudade da galera. Santo Antônio é o padroeiro de Alenquer, então para os católicos é o santo que abençoa toda a cidade. No mês de junho Alenquer para e vibra Santo Antônio, então ali é a Basílica, ou melhor, desculpe, a Igreja Matriz de Santo Antônio, então a Igreja de Santo Antônio, aqui nós estamos no bairro do centro da cidade de Alenquer, lá para trás era o cartório, eu não prestei atenção se ainda continua sendo, o cartório, a Secretaria de Cultura, não sei como está porque eu hoje sou visita na minha cidade. Eu vou mostrar aqui o clipe de Santo Antônio, ali é a famosa casa da família Raiz, a galera um abraço, um beijo para o meu amigo Márcio Raiz, que é o clipe de Santo Antônio. O clipe é aquele espaço mais sofisticado, digamos assim, onde as famílias tradicionais costumavam se encontrar. E no entorno da praça haviam aquelas famosas barracas de Santo Antônio com o nosso queridíssimo conhecido Basu, não sei se ainda é vivo, se não um beijo de qualquer forma onde ele estiver, que era a primeira barraca do ano. Em qualquer festa de comunidade católica, lá estava a primeira barraca. A gente sabia que a festa ia começar, cara, quando a gente via a... Epa, abriu a cama! Eita, ô glória! Meu Deus do céu! Até o cachorro bonito. Vamos lá, deixa... Confusão, confusão, confusão. Jesus! Vamos embora daqui que o negócio está feio, cara. Um monte... É o que as mulheres fazem. Fazem a gente brigar. Brincadeira, rapaz. Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Então, a gente sabia que aquela festividade ia começar porque o nosso amigo Basu já estava na área com a sua barraca. Eu vou tirar minha máscara, mas ela está bem aqui no meu rosto. somente porque não tem ninguém próximo a mim, tá? Então, não se trata de negacionismo, tá bom? Então, aqui a casa... As casas tradicionais. Para quem é de Alenquer, vai comentando aí. Olha, eu vi a casa do doutor, não sei o quê, falando de tal, carito, enfim. Né? As famílias... As famílias tradicionais do município. Aqui, né? Vamos lá. É... Aqui funcionava, não lembro mais, gente, pelo amor de Deus, mas lá se vão trinta e poucos anos longe da cidade. Os cachorros continuam querendo aparecer mais na reportagem. Estou muito atrás de mim. Aqui funcionava o cartório. Lá está, ainda está com a placa do cartório. Eu acho que era o único cartório. A gente vai ter que fazer uma edição aqui, que não vai dar para sair. As mangueiras, cara, lindo. Eu vou dar uma volta em torno do... Olha aí. Manga é o que mais tem, né? Legal, né? Então, aqui, deixa eu voltar. Aqui nós temos o cartório. Tá? Cartório do segundo ofício. Eu acho... Eu tenho para mim que a maior parte da galera de Alenquer deve ter sido registrada aí, né? Se eu não me engano. Eu não sei se normalmente o nosso vídeo está saindo com 10 minutos, né? Para ver se 10 minutos vai dar para rodar toda a Basílica, toda a matriz de Santo Antônio. Eu acho que não. Então, como ela está aberta, seria interessante mostrá-la por dentro, né? Para os católicos, né? Vão, com certeza, querer ver. Então, essa é a matriz de Santo Antônio, o padroeiro de Alenquer. Daqui para frente a gente vai retornar com a máscara, né? Exatamente por uma questão de coerência também. E já tem gente perto da gente. Então, a gente vai... Praça de Santo Antônio. Ali o coreto. A imagem de Santo Antônio. Vamos passar lá na frente. Que a galera costuma lavar. Não é? Tem todo um ritual aí. Para lavar a imagem. A imagem de Santo Antônio, não é? Olá, bom dia. Tudo bem com a senhora? Está podendo entrar na igreja? Pode dar uma entrada? Mas assim, no vídeo, essa renite aqui não me larga, gente. Eu fico constrangido com isso que eu costumo tirar. Então, vamos lá. Espírito Santo, amém. Igreja de Santo Antônio. Entrei muito aqui. Eu acho que a primeira... Primeira vez que eu subi num púlpito foi aqui com a professora Terezinha Tercília. Desmaiei. Eu acho que isso era por volta de 1983, 84, talvez. É uma água benta, né? E eu subi e tremi. Até hoje eu tremo. Mas depois de todo esse tempo eu ainda continuo tremendo. Mas vamos lá. Dá uma curtida. Na Basílica do Padroeiro de Alenquer. Santo Antônio. Né? Olha como é lindo. Independente da sua convicção, ou da sua congregação religiosa, ou coisa do tipo. É lindo, né? Não é uma... Uma Basílica super sofisticada, como as de Belém e tal. Mas é linda, linda, linda. Um beijo pra minha querida amiga Fernanda Cipriano Silva. Né? Que é católica, cantora, minha prima, sobrinha. Enfim. Ela vai adorar esse vídeo. Aqui nós estamos no altar. Olha que lindo. Foi o presépio. Já volta pra ali. Uma olhada no presépio aí. Opa. Que legal. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para os cristãos, né? E Santo Antônio. Mais no alto. Legal, né? Aqui, onde o padre reza a missa, né? Então, pra quem quer ver de frente. O álcool. Boa. Boa pedida. O álcool aqui. Muito bom. O púlpito. Eu acho que foi aquele lá que eu desmaí. Tinha uma passagem que eu tinha que ler, né? Foi super legal. Beijo pra professora Terezinha Tessilio. Ensinou muita gente. Aliás, um beijo pra todas as professoras e professores do município de Alenquer, do Pará, do Brasil e do mundo. Lindo, né? Parabéns à comunidade. Parabéns a quem cuida desse espaço. Beijo pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nos guarde e proteja. Amém. Encerrada os nossos dez minutinhos. Aqui é o escritório do meu amigo Márcio Arraes. Doutor Márcio Arraes, meu amigo. Santo Antônio. Marcínio tá dormindo até essa hora. Salão Pio 12. Bora rápido. Antes dos nossos famosos dez minutos. Salão Pio 12. Também é modificado. Olha aí a galera. Agora faz o seguinte. Curte aí. Compartilha. Marca. Distribui. Faz. Eu sempre esqueço de fazer isso. Mas dessa vez eu lembrei. Então curte aí. Canal Fala Meu Príncipe. No YouTube. A gente tá também no Instagram. Fala Meu Príncipe também. Vamos terminar com a coleguinha. Fazendo. Beijo pros garis. Beijo pra todo mundo trabalhando na limpeza também. É Meu Príncipe. Vamos lá Frank. Vem junto. Um beijo gente. Forte abraço. Fica com Deus. Alenquer. Partiu. Ananideua. Antes. Frank de Oliveira. Especial com vocês. Beijo gente. Até mais. Tchau. 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 Tchau.